Reta final do campeonato mais disputado dos últimos anos. No Engenhão, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro do Pucca, treinador que teve uma passagem marcante no tricolor. A ansiedade das crianças no treino do Fluminense era explícita. Eu quero ver o jogador jogando, pô, eles não veem. Olha, o negócio tá parado ali. E enquanto eles não apareciam... Pucca! Pucca! Não, meninos. Esse era o técnico de 2009. Vamos de novo. Abel! 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 Isso. Mas essa homenagem ao Cuca tem um motivo. A gente poderia estar na Série B e não na Série A. Obrigado, Cuca! Cuca, valeu! Você ajudou muita gente. Há dois anos, o Fluminense passava por um momento complicado no Brasileirão. O rebaixamento era quase certo. Mas, sob o comando de Cuca, os jogadores conseguiram uma reação histórica. E permaneceram na primeira divisão. O que eu passei lá com o Fluminense é uma coisa que nunca vai sair da minha memória e do meu coração. Porque foi coisa de Deus que ocorreu aquilo lá. E eu vou guardar aquilo pra sempre. Nos últimos oito jogos do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de 2009, a equipe conseguiu seis vitórias e dois empates. Na época, comandado pelo Cuca, o Fluminense atingiu um aproveitamento de 83%. Esses meninos que estão lá, naquela vez, eles entenderam o que significava jogo a jogo dar a vida, por a alma em campo. Desses meninos que participaram da arrancada de 2009 com o Cuca, oito ainda estão no Fluminense. Ricardo Berna, Mariano, Gundigão, Diogo, Diguinho, Marquinho e Fred. Desses, o único que deve jogar é o lateral Mariano. Acho que esse foi um encontro bom, a torcida, sabe, o que o Cuca fez em 2009 pelo Fluminense. A motivação que ele deu para os jogadores, principalmente para mim, que estava para sair do Fluminense e que a chegada dele, eu permaneci, fui do outro lado para o campeão. E essa ligação entre Cuca e Fluminense fez o Abel Braga esconder a escalação do time que enfrenta hoje o Atlético Mineiro. A mais com o Cuca, eu, o pessoal conhece muito o clube, conhece todo mundo. O Cuca é detalhista, como eu. E hoje em campo, um duelo entre Cuca e Fluminense. Pode ser que o destino nos trace que seja agora, lá no Rio, com o Fluminense, uma vitória, que seja um marco para a gente dar a arrancada final e permanecer na primeira divisão. Nós sabemos a maneira que ele joga, que ele coloca os jogadores para jogar e para marcar. Acho que isso vai ter uma situação boa para os dois lados.